Show, show, mostrós No tomão zone parou Choo, show, mostrós No tomão zone parou Dá licença, dá-nos box Que elas vão ver se o chão Dá licença, dá-nos box Dá licença, dá-nos box Que elas vão ver se o chão Vem na briga ter solteira E elas vão descer no chão Vem na briga ter solteira Vem na briga ter solteira Vem na briga ter solteira E a briga ter soltaira Peruta a sua vida Peruta a sua vida Vem na briga ter solteira Vem na briga ter solteira E elas vão perdigar os olhos Vem na briga ter solteira Vão descer no chão Vão descer no chão